Eu sou a Amanda, eu prefiro viajar e hoje eu quero convidar você pra descobrir tudo sobre os equipamentos que eu e meu convidado ilustre faz aonde usamos na viagem de 3 meses pela Ásia. Partiu? Vocês estão acompanhando nossos vídeos no canal, provavelmente você já viu algum vídeo do meu da web série da Ásia, do Vasco também que você deve ter visto e muitas dúvidas que chegam no Instagram, quando a gente pergunta sobre como a gente fez essas fotos como a gente fez pra gravar os vídeos e tal então esse aqui é um vídeo bem maneiro, que a gente vai fazer uma apanhada aqui de dicas do que a gente levou, como a gente usou cada um dos equipamentos e eu espero que vocês gostem. Tá, eu vou começar então falando do que eu levei. Eu levei essa câmera que é uma Canon T6i, vocês provavelmente já conhecem ela porque tem um review aqui no canal dessa câmera e a falta de levar uma lente 24mm, essa aqui eu usei para a 10-22mm, que é a minha atual queridinha é uma lente que é muito dinâmica, então tipo... e ela me entrega uma qualidade de imagem melhor do que a GoPro e ela tem esse efeito, tipo, grande-angular, assim, bem aberta, ela pega bastante os ambientes, dá ela emagrecidinha O efeito grande-angular seria um efeito GoPro, assim, né? É... Ela tem um campo de visão maior... Bem grandão, assim, é bom pra fazer foto de quartos, de hotel, de paisagem É uma câmera evalente bem dinâmica Essa minha T6i, ela tem esse visor, ó, que move pra frente, pra trás Então é uma câmera que permite que eu use um tripé, que me fotografe sozinha ou que eu use um timer, ou que eu use um celular pra disparar E assim como o Vaz também consegue ver aqui e clicar direto na tela Ou pega alguém, tipo, os dois estavam enrolados e aí pede pro guia O guia vai lá e tira, clicando na tela, o que é muito bom Então, o que facilita a coisa, né? E a Magia também vai deixar toda a descrição de todas as câmeras Abertura de lente Você não deve ficar falando só de lente, especificidade, não sei o quê Mas tá aqui na descrição do vídeo Uma dica Eu uso o GoPro, mas não uso tanto quanto o Vaz Acho que o Vaz pode falar mais do que eu sobre o GoPro Eu uso muito o GoPro pra fotos aquário E eu tenho uma GoPro A5 e o Vaz trouxe a 7 dele E foi muito bom pra gente sentir uma diferença real de equipamento e de qualidade Várias vezes a gente tá mergulhando, fazendo alguma coisa Cara, olhar a minha câmera do Vaz é um abismo, assim, entre a 5 e a 7 Então, o que você sabia mais? Também vai ter vários reviews de... É, vários reviews de GoPro Tem um vídeo falando, né, pra você assistir antes de comprar uma GoPro Hero 5 e Hero 6 Cara, Hero 5 pra mim é uma das piores GoPro Lançadas no mundo, né, assim, na vida da GoPro E a Hero 7 tá muito boa, assim, tá absurda Eu gravei um vlog também O vídeo, o visual, a estabilização tá animal, outro nível Nem compra a Hero 5, ou vai na 6 ou vai na 7 E também a gente levou um dome, não sei se vocês viram lá Ou vocês já viram foto no nosso perfil A gente não tá com dome aqui, mas todo mundo acha A maioria das pessoas já conhece o dome, né Vou colocar a imagem aqui, ó Olha o dome aqui, ó E você consegue colocar o dome, né A gente usa, pelo menos eu uso o do meu dome Que eu levei nessa viagem A Amandinha consegue colocar aqui na Hero 5 Também consigo colocar na Hero 6 Porque elas são iguaizinhas, né Um pouco, só muda um pouquinho a cor Mas isso aí é detalhe E as baterias são iguais também Baterias são iguais, cara A bateria dá pra usar quase no dia inteiro Depende de como você vai usar também E eu recomendo você levar sempre um carregador externo Pra você, nesses casos, assim Um entra um passeio e outro Você tem ali, consegue botar uma carguinha Uns 20% já dá pra salvar o dia, né Ah, e o pau de selfie O meu é um baixo de selfie Que é um pouco mais longo Que flutua O do Vaz flutua Mas é um pouquinho menor E dá mais estabilidade pra ele gravar Eu sinto que esse aqui Ele faz isso aqui, ó Porque a força está distribuída igual E o Vaz ele pega A dele muito firme E isso faz bastante impressionante Para gravar os vídeos, né Exatamente E eu tenho um outro bastão também Que é maior, né Um pau de selfie bem maior, né Eu uso mais pra tirar selfie E algumas outras situações específicas Que eu quero pegar Um campo de visão maior Então quanto mais afastado Mais coisa você vai pegar na sua câmera Ah, uma dica Todas as nossas fotos são feitas na vertical A gente sempre tira foto assim Com a câmera da GoPro Muita gente pergunta Como você tira aquela foto? É assim E é muito simples E as pessoas dão um tilt na cabeça O negócio não consegue Inverte a GoPro Inverter como? Não, gente É inverter assim Na vertical É muito simples Muitas das nossas fotos A gente tira pro Instagram Então o Instagram hoje Converte mais Ele aparece A foto fica bem maior, né Fica quase 3 vezes o tamanho Se você postar uma foto deitada Uma foto em pé Ela vai ficar assim Então a gente foca nesse negócio Eu acho que é bem bonito também É, a GoPro ela fica bem Tipo, não distorce tanto Porque quando você tá na vertical Eu acho que você fica mais centralizado O espaço de distorção é menor Eu não sei Eu acho que eu gosto E eu pelo menos tiro Quando vou tirar uma foto com a GoPro Eu tiro no time lapse Que eu vou tirando a foto A cada mil segundos Um segundo Qual a frequência aí Que você quiser colocar Tem vídeo no canal aqui Sobre tirar foto junto sozinho Eu tenho que atualizar esse vídeo Mesmo quando eu atualizo Tá aqui em cima pra vocês Em algum lugar E é um vídeo que eu explico Mais ou menos como funciona Essa questão da GoPro Próximo equipamento Vamos falar da sua câmera agora? Pode ser Então eu tenho uma Sony Alpha 6500 Que é uma mirrorless É uma câmera intermediária Nem de entrada Nem de full frame da Sony Olha o tamanho dela Bota assim Olha a diferença dela Bem diferente Então ela é uma câmera bem legal Porque ela não tem espelho Então ela é bem mais leve Se bem que o peso Não é tão mais leve Que ela não Mas ela é uma câmera leve Entraga muito melhor Entraga muito mais Apesar do tamanho Tá gente Essa aqui é a decisão A câmera de entrada E o sensor dessa aqui É muito melhor A qualidade da lente Velocidade de obturação Tipo tem muita diferença Entre os dois equipamentos Mas depois a gente fica isso É o foco é excelente E eu tenho duas lentes Eu tenho uma lente Que se chama 18-105mm Que ela tem uma distância assim Razoável Dá pra fazer vlog Já fiz muito vlog com ela Segurando a câmera assim E ela também tem um zoom Então é uma câmera Que você consegue usar Pra diferente Sei lá, finalidade E é muito boa pra tipo assim A hora de dar essas fotos A gente tirou com essa lente E era uma lente Que a gente não dava nada Porque a gente tirou com essa aqui né Crenca que a gente ia arrasar Essa aqui é a qual? A outra A 10-18 A 10-18 Que é bem parecida com essa aqui minha Elas são bem próximas assim Não de cor Que eu baixei nessas coisas Que eu sou de Canon Mas elas entregam Uma qualidade bem legal Só que essa outra aqui A gente usou muito ela Tipo muito Porque a gente conseguia se afastar Do objeto que era a gente A gente, a paisagem, enfim Dava um glow muito bom A gente fez muitas fotos de motinho Tá aqui do lado com essa lente As duas lentes aqui da Sony Porque a Sony é uma lente muito cara Por sinal São F4 Ela não é uma lente muito clara Então em condições com pouca luz Ela vai dar uma chorada mais Pelo tamanho do sensor aqui do Ele tá muito técnico nesse vídeo né Mas ele vai dar uma compensada E a 10-18 é muito legal Eu comprei Porque você consegue pegar mais campo de visão Como aquela lente ali da Mandinha E além disso eu consigo gravar vlog se eu quiser Até pra mão assim ó Porque a 10-18 pega tudo assim Fica muito aberta E a sensação de movimento é muito legal da lente Ela fica tipo É muito maneira Pra quem faz vídeo né Quanto mais aberta a câmera Menos tremido ela vai ter Então se você for gravar um vlog com zoom Ela fica super ultra tremida Então isso aqui também É muito interessante Pra quem quer gravar vlog com Sony Etc É uma boa lente E eu sou apaixonado por essa lente assim É muito bom Todorzinho né Ela não sai da minha câmera também A minha 10-22 fica aqui ó E agora uma outra dica bem legal Que é a nossa câmera de vlog oficial Eu e Vaz temos uma Que é a Canon G7X Que é uma câmera compacta Mark II Isso É uma câmera compacta Pequenininha Ela tem o visor flexível assim Tipo você consegue fazer o vlog jogando pra ela A abertura 2.8 Que é uma abertura pequenininha Pra quem não entende 1.8 até 2.8 É 1.8? Caraca Eu achei que eu fosse 2.8 É um negócio bom É uma câmera que não é tão barata Ela é uma câmera point and shoot Que é uma câmera que não troca lente E ela custa mais ou menos Entre 2.700 e 3.000 reais Essa câmera 500 a 600 dólares Mais ou menos Isso Então não é uma câmera barata Mas é um excelente investimento Nada Tipo eu acho que meus melhores equipamentos Vou jogadorzinho Não consigo abrir mão dela Todos os vlogs desse canal Inclusive são gravados com ela Eu tenho takes com os equipamentos Mais de 90% Eco G7 Acho que o Vasco também É eu também cara Eu levei essa câmera aqui da Sony Mas eu acho que eu gravei 97% Aí dos vídeos Não gravei nenhum vídeo Não gravei nenhum vlog com a câmera Com a Sony Sim Dava pra gravar Mas a facilidade que tem Aí você bota no bolso E sai na rua Com uma câmera só É incrível Isso aí não tem preço Agora vamos falar de uma coisa Toda me pergunta Drone né Tipo como vocês fizeram as imagens aéreas Eu não tenho drone Mas Vaz aonde tem drone Todos os vídeos do canal Os drones são do Vaz O Vaz tipo Quebrou uma olhagem Um parceiraço Ajudou Ajudou a gente a compartilhar com vocês Aqui também Tipo As imagens Porque tem muito Hora nas Filipinas Que é só aéreo Cara Se não subir o drone Você não consegue ver metade De um Assim a beleza do lugar Até pra gente que tá ali no chão A gente não tem Às vezes a noção De quanto É bonito e incrível O lugar e o drone Ele te dá essa visão assim Que antigamente Só daria pra fazer de helicóptero Hoje a gente tem um acesso Eu tenho esse drone aqui O DJI Mavic Pro É o 1 né Não é o 2 Não é o zoom Nem nada Ele tem já Um ano e pouco Já caiu Já Altas histórias Altas histórias Uma dia tava no dia Que ele caiu Bata na arma Lá em Ilha Grande E cara Ele é muito bom Eu gosto dele Ele filme em 4K Eu não filme em 4K Pra maioria das vezes Mas eu filme em 2.7K Mas também Eles são de preferência E o legal dele Eu acho que é o único drone Que grava em portrait Seria no modo Retrato Aquela foto em pé Então pra quem tira foto Pra Instagram Esse drone aqui É sensacional Tem lá o DJI Spa Tem o DJI Mavic Air Mas esse aqui é o meu xodozinho Ele é muito bom E só ele faz vertical gente Todos os modelos novos Inclusive da DJI Não tão fazem O Mavic 2 Pro É E é um excelente drone E não é um drone de entrada Eu digo que esse aqui É um drone avançado A qualidade dele é incrível E aqui ó Ele tem bateria A gente levou 4 baterias né 4 baterias Sempre as 4 carregadas O tempo inteiro É legal o carregador dele Você pode carregar até computador Carregar outras coisas nele Então é muito útil Eu comprei o kit Fly More Vem 3 baterias Mas como eu já tinha O outro drone que caiu Eu guardei a bateria do outro Então 4 foi sensacional Um foi bônus Um foi bônus E além disso Ele tem um controlezinho também Ele vem numa bolsinha muito pequena Que cabe numa outra mochila É bem compacto E eu tinha um Phantom Antigamente Então pra mim É muito pequeno Porque o Phantom Era desse tamanho E ele fica aberto E ele fica aberto aqui gente Ele tá com as perninhas fechadas Mas mesmo aberto Ele não fica grande Baterias muito e fundamental Vocês perceberam que a gente tá falando De GoPro A gente tá falando De controle do drone Muito importante Carregador externo E celular também né Tipo Carregador externo assim ó Se você quiser ter 2 Leve 2 Que dê 4 cargas Porque a gente precisa A gente usa muito Agora vamos falar sobre Uma coisa que muita gente Pergunta pra gente Acho que é um nome né Você sabe direto Pra caramba sobre isso Qual celular que você usa Pra tirar foto Qual você recomenda Qual o melhor custo benefício Não vamos responder Essas perguntas aqui Porque o foco não é esse A gente vai falar sobre A nossa escolha pessoal Tanto eu como o Vaz Nós temos iPhones Eu tenho um iPhone 8 Plus E o Vaz tem um iPhone XS iPhone 10 Eu não tinha dinheiro Pra comprar esse não Eu comprei o 8 Plus mesmo E são 2 telefones Que entregam muito bem O Vaz e eu A gente usa os nossos Cada um usa o seu Eu não pensei que vai Tanta diferença assim Entre as duas câmeras Eu acho que São duas câmeras muito boas O modo retrato salva pra caramba Quando a gente quer fazer comida Quando a gente quer fazer coisas Que sejam mais rápidas Eu já fiz vários vídeos No canal com o iPhone Inclusive É uma bateria de tudo Cara É pegar o iPhone E sair gravando Edição de fotografia As minhas são 99% Feitas no celular E o Vaz vai de 99% No computador Então A gente tem essa Essa diferença De tratamento De equipamentos Imagens e tal Só que vocês podem ver Que os dois conseguem se virar Com o que eles têm Do equipamento E a mais que o suficiente Se tiver que fazer No aplicativo Dá pra fazer Mas eu prefiro fazer No computador De detalhes A tela grande É um fluxo de trabalho É um artista mesmo Gente Pixel a pixel E aí a gente também Tem o mesmo computador A gente tem o Macbook Pro 13 polegadas Só muda um pouco As configurações Mas é basicamente O mesmo É bom pra viajar Cara O tamanho dele Tá absurdo Quase assim A espessura do Mac A Um pouquinho maior E tá Tá agrada aqui A hora que eu vi Merda E aí o Macbook É cheio demais demais Também Você vai ter que carregar Um negócio desse Pra você plugar USB Cartão de memória É chato E uma observação Eu viajei com o Vice A gente ficou esse tempo Viajando E o meu cabo Logo no primeiro mês Quebrou E é muito chato Porque o Vice Tem que acreditar Tem que acreditar E o Vice Tem que me ajudar Pô Calma aqui Pega E o computador Quem tem Macbook novo Sabe Que ele não aguenta muito Porque o HD dele é pequeno Você Assim Um HD de 512 gigas É tipo Muito mais caro E cara Menos de um Tero Hoje em dia Pra gente Não é absolutamente nada Assim Um Tero eu gasto Em uma viagem De uma semana A gente tá sempre pendurado Num HD externo Sempre E o HD externo também Cara Eu recomendo A gente teve problema Com os dois HD externos Que a gente levou Se deu um Deu um chavô Até porque caiu no chão Já pedi um HD externo Recentemente Vale a pena comprar Um que seja em SSD Que ele não tem o disco Que fica virando ali dentro É um pouco mais caro Mas eu considero Vai ser o meu próximo investimento Porque dá um sustinho No coração ali Quando o HD não lê Ou ele demora pra lê E os dois HDs Aconteceram isso O meu e o do Vasco Primeiro foi o meu Que eu não lia de jeito maneira Aí eu colocava No computador dele e lia Aí no meu não lia Aí depois foi o dele Colocava no meu computador e lia Aí no meu dele e não lia Aí depois meu negocinho Deu tilt E isso aqui cara Quando ele para de funcionar Você ejeta o HD Sem dó de impiedade Quer dizer Você não ejeta Ele é unido Do teu com a tua máquina Então você pode Chegar o HD também Então assim Eu vi uma máxima Que a vida é muito curta Pra ejetar o seu Tendrive com segurança Mas a realidade A gente com segurança aqui Não é o mais sensato A sua fazer Gente, sempre Entendeu? Então tipo Esse aqui é de 2 teras Eu levei um de 4 teras Eu levaria mais um de 2 teras Só pra tipo Ter certeza Que vai estar todo lá E outra dica também Quem tiver nuvem Vai viajando Vai viajar Sobe pra nuvem As coisas principais Ou o que você acha interessante Tem espaço Sobe gente Faz backup pro celular Na nuvem do Google Fotos Ou na nuvem da Apple Onde já tiver nuvem É muito importante Porque merdas acontecem Ninguém quer perder material Porque gente Isso aqui ó A gente paga Você não tem preço Tem preço Tem preço Sem preço Mas o material que a gente produz Não tem preço Isso aí é tipo Não tem como nem precificar A nossa viagem de 80 dias Nosso esforço mental Financeiro Físico Criativo E assim Você só vive aquilo uma vez Você já vai estar chateado Que você vai ter que gravar de novo Que você perdeu E tal Enfim Nossa equipe São esses E tem um muito importante Tem dois acessórios Que eu acho que tem que ter em toda viagem Primeiro Óculos escuros Aqui ó Clássico de mais aonde Ó Mãozinha meio a meio no dome Óculos escuros Por que que eu gosto de usar óculos escuros Primeiro né Porque ele tá sempre sol E aí Você vai ficar com o olho fechado Você vai estar gravando o vlog E aí você tá assim E aí você tá com soninho também Até de enrugada Tá fechado Então O óculos escuros Ele vai meio que suavizar Aliás a sua expressão facial Você não vai ficar assim Oi tudo bem Aqui é o vlog Não sei o que lá E além disso Pô Pra tirar foto Eu tenho problema Aparecer na foto várias vezes Com o olho fechado E aí com óculos escuros Sempre Não Várias vezes com azeite É sempre De 100 fotos 98 que tá com o olho fechado E as duas que salva Que ele posta É isso aí Ou eu tô de óculos escuros Dô uma escurecida um pouquinho Na lente Pra esconder o olho fechado Por trás dos óculos E aí você salva mais A porcentagem de fotos salvas Usáveis Fica bem maior E também virou um estilo Assim mal ou bem É E é bom Você pensa que a gente tá sempre andando Em lugares com sol Com luz A gente procura Na verdade Sempre a melhor luz Então é muito normal A gente tá de frente Na cara da luz Sempre Porque é onde tem A melhor incidência Olha, adeus o olho Fica tendo tudo assim Eu tenho vista sensível Então E um outro detalhe técnico Também Que muita gente Quando vai começar A fazer vlog Ela tem o problema De estar olhando pra telinha Então você tá olhando pra cima Fica baseball O óculos O óculos Ele te dá liberdade De você poder olhar pra cima E parecer que você tá olhando pra câmera Esse é um segredinho também Que eu uso Aprendi com o Casey Nester Tipo mulher do tempo Mulher do tempo Que bota franja assim Começa a falar de todo o mapa do Brasil Você não sabe onde a mulher tá vendo aquele mapa Então é assim E o último acessório Que eu também acabei de adquirir Seria o mount de GoPro Você bota aqui na boca E aí você bota o GoPro Você bota o GoPro aqui embaixo Esse negocinho dela Tá vendo Que tem o parafuso Você parafusa aqui E ela vai ficar encaixada Ela vai ficar mais ou menos aqui Na linha do queixo E ele te dá uma visão Muito como se fossem Nossos olhos E é bem legal pra você usar Como uma câmera A GoPro pra mim hoje Pra gente, eu acredito É uma câmera mais de apoio Pra algumas cenas específicas Forte, atividade Movimento E com essa linha aqui Com esse campo de visão Fica bem interessante Parece que você tá dentro mesmo Do vídeo Ou pra gravar Mergulho, moto, etc Se você estiver sozinho então Isso aqui é muito maneiro A gente usou nessa viagem Ficou bem legal o resultado que deu Ainda mais que a GoPro 7 Ela tá muito estável agora Então fica incrível Agora vamos falar de tripé Que é uma dúvida que muita gente tem Nessa viagem A gente viajou junto Então a gente se ajudou o tempo inteiro Então isso é muito legal É um diferencial Porque viajar sozinho Com tripé é É um peso assim Sim, é um esforço a mais Você pode usar o Joby Que é um menorzinho Olha, vou mostrar pra vocês agora Que a gente tá filmando com ele Então olha essas imagens aqui Que eu tô filmando pra vocês Ele é bom pra carregar na mão Pra você ter mais estabilidade Colocar com a G7X Dar um espaço maior no seu rosto também Porque senão fica segurando na mão A G7X ela tem uma seda de áudio Que você pode colocar o dedinho Sem querer em cima Na hora de gravar Então o Joby te garante Que vai ficar maneiro O Joby pode ser da própria fotografia também Mas não com elas tão pesadas Porque ele tem um limite de peso Você tem que ver Quando você comprar o seu monopode É, você já ouviu Ele é mais conhecido como Gorillapod A marca dele é Gorillapod Esse que eu tô usando A gente tá usando nesse vídeo É o Create Car Que ele funciona pra mirrorless Acho que até pra essa figura Ele consegue também E é bem de boa Porque você consegue Lugar ele assim Em lugares adversos De ter um ângulo diferente Também é bem de qualquer maneira Tá, de cima pra baixo Que dá seu jeito Com pro, passa tudo nele Sucesso Você pode usar ele Tem ele com pau de selfie Assim, né Um stick Ele também Ele tem uma Ele consegue ter uma Distância Um tamanho diferenciado E tem o meu tripé Que eu comprei em Madureira Quem não conhece Madureira É tipo uma zona norte Do Rio de Janeiro O bairro tem muita É 25 de Março É tipo o centro do Rio também É um tripé que foi muito barato Foi tipo 80 reais o tripé Ele é de todo dia do Minho Ele fecha todinho E abre todinho A gente chega até uns 60 Se não me engano de altura É um tripé muito bom Com fotografia Eu usei nessa viagem Pra fazer uma foto de hotel O Vasco está ocupado trabalhando E tal Eu botei a minha T6i nele Encaixei ele lá Peguei meu iPhone Peguei o wireless Isso é muito importante Toda minha conta do Vasco Tem Wi-Fi Na câmera Então a gente consegue Controlar ela E tirar foto por conta própria E esse tripé foi bem baratinho Tá na imagem pra vocês também Espero que vocês Consigam achar dele E gente Não tem nenhum problema Com comprar coisas baratas Tipo Esse tripé Principalmente Pra cima pra baixo Quebra não sei o que Contanto que ele suporte A sua câmera Isso é muito importante Não coloca o negócio Que se ela colocar A câmera vai ser unida Pra frente Porque a minha Já aconteceu isso Na água Ela caiu Num deck De madeira A tampinha foi pra água Eu perdi uma tampa Tipo Mais de um pouco A câmera ria Então tipo Aí eu fui correr Eu podia pegar a câmera Também não toma Fui de bunda Pra quem viaja Tripé Eu já tive problema Com o tripé Eu tive que desenrolar Só acho que era uma ponte aérea Então o cara Meio que deixou Mas eles veem até Como uma arma É possível Uma arma Tem lugares que tem a placa Não pode tripé Até pau de selfie Um amigo Eu não estava aqui hoje Ele veio dentro do avião Com o pau de selfie Eu falei Cara A hora de mostrar O que isso aqui parece Parece aquela arminha De segurança Assim que dá As porradas lá Eu despacho Eu despacho também Eu bordei no mochilão E mando E a única coisa que eu não despacho Eu tenho um gimbal Que é pequenininho E ele é todo eletrônico E dá pra ver que não dá pra matar ninguém nele Porque ele é totalmente encaixável Assim Tipo ele não desencaixa Quer dizer Ele é todo Não sei Ele é todo eletrônico Com bateria e tal Não dá Eu até levei ele pra viagem Mas uma coisa que eu confesso A gente não usou nem um dia Eu não usei nem um dia O vai não usou Ninguém usou Porque não dá É uma batidão muito forte A gente não faz Pra nós dizer assim Não é que a gente não faça Nessa viagem A gente pode fazer muito vlog Produzir o máximo de conteúdo Que a gente conseguia E o gimbal Exige uma dedicação nele Exige uma câmera lá Só pra aquilo É um outro tipo de vídeo É mais É documental É mais cinemático É um equipamento que é muito bom Que dá um resultado excelente Mas Pra esse tipo de viagem Não rompou Então mais uma dica pra vocês aí Que pensam em comprar o gimbal Acho que é a solução dos problemas Depende do que você vai fazer com o gimbal É isso aí Então é isso gente Essas foram as nossas dicas Espero que vocês tenham gostado Foi um vídeo que muita gente pediu Muita gente tem curiosidade Sabe o que a gente leva Acho que a gente vai com uma equipe De 50 pessoas Em milhares de equipamentos É interessante falar também Quantos quilos pesa a sua mochila? É A minha mochila De equipamento De equipamento Ela pesa aí mais ou menos Quase 10 quilos A do mais é mais pesada A minha tava com 12 Sim A minha fica em 1810 Varia do que eu coloco também Eu não coloco o seu equipamento nela Porque às vezes tem que colocar Alguma coisa na mochila de mão Tipo é inevitável Mas ela fica variando ali E não é uma coisa muito leve Então vocês podem perceber Que a gente por exemplo Optou por despachar todas as malas Porque a gente queria garantir Que a nossa mochila De equipamento Tá com a gente o tempo inteiro Não tem nenhum problema Nenhum voo low cost da Ásia Então é isso É um outro investimento Que eu acho que a gente falar também Que você tem que adaptar O seu equipamento Como se eu quase Com uma bagagem extra Tipo uma bagagem E dedicar aos seus equipamentos É muito importante isso Mas é isso gente Ó Quem curtiu esse vídeo Se inscreve no canal Vai no álbum do Vaza Onde? Do Vaza Vai no álbum do tempo Bota o gostinho dele Pra fazer esse vídeo Vai ter comentário dele Aqui embaixo também Que eu espero Seu comentário no meu vídeo E a gente se vê no próximo vídeo Quem gostou Já deixa seu like Comenta Se inscreve no canal Compartilha com os amigos Bota no gostei Como é que o Vaza Na esmagada no gostei Faz isso tudo aí Que a gente tá aqui Pronto pra receber Todos os comentários Todas as dúvidas Que a gente puder Que a gente vai responder Tá ó Beijo A gente se vê no próximo vídeo Não esquece Vamos gostar pro mundo Que viajar é possível Tchau Tchau